Implantação de uma gestão de riscos eficiente de sistemas de controle interno e realização de treinamento sob conduta e integridade. Fórmula que tem ajudado as empresas públicas a melhorarem a performance de governança. É o que revela a análise do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A segunda certificação do indicador de governança IG-SEST, equivalente a um selo de qualidade de gestão, aponta que as empresas estatais melhoraram em 70% a performance de governança nos últimos seis meses. Nós esperamos que essa maior governança se traduza em melhores resultados para a sociedade, seja na provisão de políticas públicas ou seja na entrega de um resultado financeiro mesmo. O importante é que o índice e a governança em si estejam sendo um instrumento para o aprimoramento das empresas. De acordo com a análise do Ministério, foram avaliados critérios como gestão, transparência das informações e realização de auditorias. Ao todo, 46 empresas foram submetidas ao indicador. A média das notas ficou em 6,93. Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras tiveram nota 10, o índice máximo no ciclo. A melhora da governança tem rendido bons resultados. Prova disso são os recentes números da Petrobras. Após registrar saldo negativo nos últimos anos, a estatal apresentou lucro líquido de quase 7 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O melhor resultado dos últimos cinco anos. Em pronunciamento, o presidente Michel Temer comemorou o resultado positivo dessas e de outras empresas públicas. A Petrobras bateu recorde 312 bilhões e 500 milhões na cotação da Bolsa de Valores. A empresa chegou a valer 62 bilhões num passado recente. Assim como recuperamos o Brasil, em dois anos, nós recuperamos a Petrobras. Os Correios tiveram lucro de 667 milhões em 2017. Este, aliás, é o primeiro lucro desde 2013, quando a companhia começou a registrar prejuízos seguidos até 2016.